Hoje eu posso dizer pra vocês que a cidade de Timon é sempre uma referência e eu sempre digo, gente, presta atenção, Timon é uma cidade, não é uma capital. Porque as pessoas olham pra cidade de Timon como se fosse uma verdadeira capital do Maranhão. E eu posso dizer pra vocês de verdade que é porque ela não inche, ela cresce. E quando se cresce é assim mesmo, fica todo mundo realmente tendo esse olhar tão positivo. E eu quero dizer pra vocês que nesse ano de 2023, muitas vezes, Eliezer, Vanusa Coelho, a gente esteve aqui falando de muitas coisas boas na cidade de Timon. E eu quero apresentar pra vocês essa cidade que nesse ano completa 133 anos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a nossa queridíssima prefeita Dinaí Veloso, que juntamente com o seu secretariado faz um trabalho gigantesco, com uma equipe respeitada por uma grande mulher, uma grande prefeita na cidade de Timon e que verdadeiramente não poderia ser diferente. Uma mulher que, começando na educação, mostrou de fato pra que vinha. Porque sempre a gente ouviu falar, prefeita, que educação é quem transforma verdadeiramente o mundo. E quando a gente vê uma mulher assumindo a prefeitura da forma como a senhora administra aquela cidade e entendendo que o todo daquela cidade começa através da educação, isso nos anima. E aí a gente quer desejar um bom dia e desde já um parabéns pelos 133 anos da cidade que vai ser comemorado, acredito que com muitas vitórias, né? Isso mesmo, obrigada Vanusa, bom dia a todos, agradecer o espaço e é verdade, é uma cidade que cresce, é uma cidade que a gente tem trabalhado muito, que tem muitos desafios, mas graças a Deus tem muitas conquistas pra celebrar nos 133 anos que a nossa cidade está fazendo nesse ano de 2023. Bom, a gente entende que durante esse ano inteiro de 2023 muito trabalho tem sido feito. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa vida, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. A cidade de Timon não deixa dar tempo, a gente pode ver através das imagens, não dá tempo nem da cidade cobrar tanto, porque a prefeitura de Timon não para de trabalhar. Isso são, fomos eleitas para essa missão, temos buscado boas parcerias, a prefeitura tem investido muito na cidade, seja com recursos próprios, sejam com parcerias com deputados como nós temos o deputado Juscelino que hoje está ministro, o senador Everton, e hoje estamos iniciando na nossa cidade uma série, a entrega de uma série de obras em todos os segmentos na cidade de Timon, para apresentear a nossa cidade de Timon e hoje é com alegria que na celebração desses 133 anos, a prefeitura estará entregando para a população que nos confiou este mandato, várias ações na área de infraestrutura, na área da educação, na área da inclusão social, da assistência social, enfim, é assim que nós vamos continuar trabalhando. Verdade, inclusive vamos deixar algumas imagens sendo mostradas juntamente com a gente aqui, para que a gente possa ir falando. São 133 anos que se comemora dentro de uma cidade de Timon, mas existem muitas coisas que a gente em uma entrevista não conseguiria citar. Toda segunda-feira a gente traz muitas informações, mas eu preciso pontuar algumas delas. Quando a prefeita fala, são muitos projetos. A CENTES, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, sempre apostou no lado da família, e o projeto Cegonha fez um trabalho maravilhoso durante esse ano de 2023. Temos muito o que comemorar durante todo o mandato, né? Entregamos mais de mil enxovais durante todo o ano e agora no aniversário da cidade nós vamos entregar, inclusive, 400 enxovais para aquelas mães que já são acompanhadas pelos CRAs, que já fazem esse acompanhamento gestacional, que também muitas vezes tem dificuldade de comprar um enxoval para os seus filhos. E a prefeitura tem um projeto Cegonha, que foi criado na nossa gestão, e no aniversário da cidade nós vamos contemplar mais 400 mães. Mas não somente na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas também durante toda a programação de Natal, de aniversário da cidade, nós vamos entregar muitas obras. Avenida Parnarama, por exemplo, na área de infraestrutura, nós iremos entregar. São 3 quilômetros de pavimentação. A avenida já está sinalizada. Vamos visitar obras importantes, bastante avançadas, principalmente na parte de drenagem, que é o Canal da Esperança. Foram 3 quilômetros de drenagem profunda. É uma obra complexa de se fazer e agora nós estamos, inclusive, já chegando o inverno, concluindo a parte de drenagem. 14 ruas das 31 ruas nós já fizemos. Nós vamos entregar o Complexo Esportivo Miguel Lima, que é um sonho antigo desse segmento do desporto, que nós vamos entregar. Tem investimento próprio de mais de 600 mil reais em uma emenda do deputado Juscelino. Lá nós reformamos a quadra, o campo, cuidamos da iluminação, inclusive essas imagens aí que estão passando. da arquibancada quer dizer, vamos fazer a inauguração, inclusive nós convidamos toda a população timonense para participar, não apenas de hoje, da abertura do Acender, das luzes de Natal, que estamos abrindo oficialmente a programação de aniversário, mas para toda a programação de aniversário da nossa cidade. Muito bom. E aí a gente lembra que a Secretaria de Esportes, como a gente mostrou agora, tem feito esse trabalho, a infraestrutura também, e lembrar que água para beber nunca se esperou tanto e se recebeu tanto. Essa é a verdade. É algo que a gente não pode deixar passar em branco. O projeto Água de Bebê, que história é essa maravilhosa do Saio? O projeto Água de Bebê é direcionado justamente para as famílias da zona rural, porque a qualidade da água com certeza traz saúde. Então a Prefeitura, através do Saio, distribui filtros para as muitas famílias que são, inclusive, cadastradas no Cadastro Único. Muito bom. Além de tudo, a mulher sempre foi muito a referência, né? Essa história da Secretaria da Mulher fazer um trabalho de desenvolvimento tão positivo, com a caravana, todos por elas, cursos de oficinas, promovidos também pelo município. Tudo uma grande capacitação. Nesse exato momento, antes da senhora falar, a gente está mostrando um outro lado que fala também da saúde e de tudo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar. E a gente fica pensando, meu Deus, por isso que muitas vezes as pessoas ficam nessa história, meu Deus, é uma cidade? É uma cidade. Na verdade, a gente tem trabalhado intensamente para entregar uma cidade melhor para o povo de Timonense. E a saúde, você sabe que, embora todas as dificuldades que o país enfrenta, a gente celebra muitas conquistas na nossa cidade. Agora mesmo, no aniversário da cidade, nós vamos entregar o Centro de Reabilitação Maria do Carmo Neiva, que atende as crianças e pessoas com deficiência na parte de reabilitação, que tem toda uma equipe multiprofissional totalmente requalificado e com equipamentos novos. Nós vamos entregar agora, inclusive está passando as imagens. Outra coisa que nós nos orgulhamos muito dessa grande conquista que muitas vezes as pessoas, os cidadãos e cidadãs, muitas vezes a gente tem que se deslocar para Caxias, lá para São Luís e hoje para fazer um exame de imagem e hoje a Prefeitura vai inaugurar seu Centro de Imagem no aniversário da cidade, que vai dar oportunidade para que as pessoas possam fazer exames de imagem na área de ressonância, de tomografia. E isso é mais uma conquista do povo timonense. E a gente fica extremamente feliz. É importante para vocês que estão assistindo o nosso programa agora, só para vocês terem uma ideia, nessa parte da saúde são tantas coisas, cirurgias feitas também lá no Parque Alvorada, o Viva Sorriso, que é tão importante, quantas pessoas não tinham oportunidade de sorrir, de ter autoestima elevada, isso tem sido um trabalho rico que a gente tem divulgado bastante aqui através da Prefeitura de Timon, o Centro de Atenção Integrado, como foi falado durante muito tempo, o materno infantil, o prontuário eletrônico, são tantas coisas boas. Eu quero fazer até uma observação que a nossa cidade tem sido referência não só na educação, mas na saúde, com alguns projetos e programas importantes. O CAEM, por exemplo, hoje vai representar o Maranhão com um tipo de política pública que é de um atendimento às mães de alto risco, que faz todo um acompanhamento gestacional e hoje a nossa cidade vai estar representando o Maranhão. Eu quero aqui parabenizar toda a equipe do CAEM, a Secretaria de Saúde, o CAISME também, que atende as nossas mulheres, que inclusive a sede própria do CAISME foi inaugurada na nossa gestão. Hoje nós temos, como você falou, o Viva Sorriso, que eleva a autoestima de tantos timonenses, que muitas vezes não tiveram oportunidade de cuidar da questão do seu sorriso e hoje a Prefeitura tem esse programa, já distribuiu e que faz todo um acompanhamento a mais de 1.300 pessoas, além da sede própria desse centro onontológico especializado, que também é referência para a cidade de Timon. Então tem muita coisa boa para se comemorar na nossa cidade de Timon e que a gente fala com muito orgulho. Claro que aqui nós estamos sob comandando, coordenando todo esse trabalho, mas nós temos um time, uma equipe que tem se dedicado integralmente para melhorar a vida da nossa gente. Bom, tocar também na educação é muito positivo para a gente, porque assim, tudo que a gente tem percebido é que o que é feito em Timon é sempre feito com muita qualidade. Essa luta constante, o buscar apoio fora, o encontrar, o respeito, porque eu acho assim, que no momento que nós estamos vivendo, prefeita, que não é um momento fácil, em nenhum estado do Brasil, se ter respeito como uma autoridade e receber, pedir algo e receber algo, é ter credibilidade. E isso nos alegra, nos deixa felizes. A gente tem andado muito na cidade. Eu sou uma prefeita que é professora, que se utilizou de todos os serviços públicos, e a gente sabe da importância do serviço público de qualidade, que aqui o gestor ou a gestora não está fazendo um favor, ela está cumprindo uma obrigação. Infelizmente, muitos não fazem. E isso a gente tem, inclusive, feito esse trabalho de desconstruir essa ideia de que, porque é público, não é para ser de qualidade. Então, aqui a gente está demonstrando que a escola pública, aquela pessoa, aquela mãe, a avó, as famílias que não podem pagar uma escola particular, os seus filhos podem ter certeza que tem uma escola boa, com ar-condicionado, com bons profissionais, recebendo um fardamento, tendo um profissional qualificado, que recebe seus salários em dia, que tem capacitação, que tem uma das melhores remunerações do país, e que todos esses investimentos em infraestrutura, com escolas e creches de tempo integral, nós estamos colhendo essa semente que foi plantada ainda quando eu era secretária de Educação, na gestão do ex-prefeito Luciano Leitor, e que na nossa gestão a gente está dando continuidade, que hoje, inclusive, nossa educação, com muito orgulho, a melhor educação do estado do Maranhão, é acima da média do Nordeste do Brasil, já serve de referência para muitas cidades brasileiras, mas aos timonenses e as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem investido não apenas em educação, mas na infraestrutura, na assistência social, na cultura, né? Então, no esporte, por toda a cidade, aqui nós não estamos dizendo que nós resolvemos todos os problemas da cidade, mas que no aniversário dos 133 anos da nossa cidade, tem muita coisa boa que nós vamos entregar para a população timonense. Inclusive, eu estou vendo aqui imagens que repassaram, Vanusa, de um parque urbano, reserva das mangueiras, que foi construído, está sendo construído em parceria com a iniciativa privada, que é mais um espaço de convivência para as famílias. Prefeita, a gente vê que esse é um momento, acho que esse é um momento que a prefeita tem condição de ficar sentadinha e observando todas as maravilhas, porque existe uma diferença muito grande, você está em campo, vendo tudo acontecer, e você está sentada, vendo todas essas belezas serem mostradas dessa forma, porque eu sei que a sua agenda realmente é gigantesca e você não para de trazer grandes e grandes obras, sempre lutando, é uma referência quando o assunto é vou cobrar, vou buscar, vou trazer o que é melhor para a cidade. E assim, hoje nós temos uma ceasa linda, maravilhosa, nós temos estradas que estão acontecendo, na verdade, ruas que estão sendo, avenidas que estão sendo, que estão acontecendo, aí entra a parte da infraestrutura, são obras que não param de acontecer, de pavimentação nas periferias, o canal da esperança, como já foi citado, a promessa cumprida de mais quilômetros de asfalto, isso para uma cidade de Itimom, numa época que nós estamos esperando chuva, e que a gente sabe que a limpeza da cidade faz a diferença, isso tudo acontece, e quem passa pela cidade de Itimom vê o povo trabalhando, tanto nas cidades, nas ruas, como também dentro de ambientes e espaços que poderiam estar sujos, mas que estão lá limpinhos e sendo usados até materiais recicláveis para se tornar belo. Isso mesmo, como você falou, são muitas obras, muitos investimentos, a cidade bem mais cuidada, e como eu falo, não depende só do poder público, dependem também das pessoas nos ajudarem a melhorar a vida da nossa cidade, essa cidade que a gente ama, essa cidade que a gente tem trabalhado muito para deixá-la cada vez melhor, e eu, quando eu vejo essas imagens, quando eu ando nas ruas, que eu tenho esse retorno, esse feedback da população, do reconhecimento, da quantidade de quilômetros de pavimentação, de ruas que através da nossa gestão foram melhoradas, só para você ter uma ideia, foram mais de 70 ruas que foram pavimentadas em paralelepípedo com recursos próprios. Avançamos na parte de iluminação, com iluminação de campos, de quadras, de avenidas com recursos próprios. Fizemos mais de 100 quilômetros de pavimentação asfáltica em parcerias com o senador Everton e com o deputado, que hoje é ministro Juscelino. Tivemos obras, a maior obra de drenagem urbana está sendo feita na nossa gestão. Muitas cidades brasileiras, infelizmente, por conta dos serviços que aumentam, atrasam o salário. E, Timor, nós estamos mantendo o salário em dia. Nós temos muitas ações que hoje já servem como referência para muitas cidades. E, como eu disse, é um dever. É para isso que as pessoas escolhem seus gestores. Nós não estamos dizendo que resolvemos todos os problemas, mas que a cidade, nos seus 133 anos, tem muita coisa boa para celebrar. E eu quero, mais uma vez, reforçar o nosso convite que hoje, às 18h30, estejam lá na Praça São José, em frente à prefeitura, onde nós estaremos abrindo oficialmente o calendário, a programação do aniversário da cidade, mas também o acender das luzes de Natal, que nós precisamos manter essa magia do Natal, o espírito natalino na vida das famílias timonenses. Vamos, temos uma série de ações, como casamentos comunitários, equipamentos na área da assistência social, escolas e creches que nós vamos entregar, como também visitar obras importantes, enxovais que nós vamos entregar, enfim, avenidas importantes. E aqui eu reforço o nosso convite para participar das ações do aniversário da nossa cidade. Muito bom. E eu estou sabendo que vai ter Papai Noel. Vai ter papai, era surpresa, vai ter papai, olha, vai ter muita surpresa hoje à noite, viu? Nós vamos aguardar esse momento especial. E vocês estão convidados, tá bom? Bom, a gente poderia passar o dia inteiro e ainda teríamos muito mais para falar. Eu quero lhe parabenizar, como mulher me sinto muito feliz. A cidade de Timon é uma cidade que para mim significa muito. Minha história na comunicação da TV começou na cidade de Timon. E eu ver esse processo de crescimento, participar de amigos, de companheiros, de pessoas que verdadeiramente viram uma cidade, estão vendo a cidade, ver que esse tempo todo tem sido um trabalho de fumiguinha, realmente por um crescimento grande, a gente fica extremamente feliz. Então, parabéns, continue perseverando, continue lutando, continue batalhando, por mais que encontrem situações adversas para tentar fazer com que a cidade não se desenvolva, para tentar fazer com que a cidade não caminhe, para tentar fazer com que o povo não possa ir e vir. Até isso, um trabalho constante para não deixar a população a pé, onde até isso realmente foi um trabalho que muitas vezes não seria da prefeitura, mas a prefeitura teve que vestir a camisa, porque se sente realmente conectada com o povo, né? Isso mesmo, eu quero mais uma vez agradecer o espaço, agradecer por tornar transparente, mostrar as ações da prefeitura, encerrar aqui desejando a você e a todos que estão nos ouvindo um feliz Natal, que o verdadeiro sentido do Natal possa renascer nos corações de todos. é, mais uma vez, reforçar o nosso convite para que participem da programação de Natal e desejar um feliz 2024, com muita saúde, com muita paz e prosperidade para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, prefeita, parabéns também, parabéns por esse trabalho e continue aqui com a gente. Eu quero dizer para você, você que está aí acompanhando a gente, você que está vendo, eu queria chegar aqui nessas imagens e, de uma certa forma, dizer para você que são muitas coisas. Muitas coisas que eu listei, junto com o meu amigo também, Eliezer, nas segundas-feiras, a gente sempre tem mostrado aqui esse trabalho, esse desenvolvimento, porque a nossa credibilidade também está nesse papel. IPMT, para vocês terem ideia, o Instituto de Previdência, também ampliou o projeto Viver, reforma, trouxe ampliação do prédio. São tantos e tantas coisas para se falar que é pouco tempo para a gente dizer os trabalhos que são feitos. A Secretaria da Mulher trouxe também mais desenvolvimentos, o próprio SAAI, com o projeto Águas de Bebê, a zona rural, com dignidade, como se estivesse dentro da cidade de Timon. Isso tudo é respeito. Vale lembrar também que a Secretaria de Esportes tem feito trabalhos imensos. A população no geral, seja casamentos, seja entrega de enxovais e mais, não é só entregar enxoval que vai lhe agradar e vai você sim agradecer, mas é mostrar para aquelas meninas o quanto elas devem se cuidar, como elas devem também fazer um cuidado, analisar suas vidas, para que tenham oportunidades de crescer também. Por quê? Porque no momento que está sendo entregue enxoval, vocês não sabem, mas tem o cuidado também das pessoas em explicar como você pode ter uma gravidez saudável, qual a preocupação da Secretaria também em fazer com que você, mulher, tenha o pré-natal, que o importante é você trazer novas crianças para o mundo, mas que essas crianças verdadeiramente possam estar com saúde. Então envolve um todo, que a gente muitas vezes não fala, mas a gente sabe porque a gente está participando, a gente está vendo. Então a cidade de Timon é referência, isso é um fato, não é por menos que várias pessoas que moravam aqui dentro do Piauí, hoje estão morando na cidade de Timon. Isso é muito sério, nunca se viu tanto ir para lá e o vir para a cidade de Timon. Tudo isso acontece por quê? Porque a cidade tem crescido. Então para mim é um orgulho falar da cidade de Timon, porque todo mundo me conhece, sabe da credibilidade da Vanusa, porque eu só falo verdadeiramente o que eu vejo, o que eu estou vendo acontecer, porque envolve meu nome também.